A oração do Senhor desce na casa O Senhor já está na casa Ele já se faz presente aqui nesse meio Eu creio em milagres Você crê em milagres? Eu creio em milagres Porque o mesmo Deus que o Senhorou no passado Ainda opera nesta noite E o Senhor não precisa de muito Para te abençoar O Senhor, Ele te abençoa no pouco Seja fiel ao Senhor E tudo Ele fará Na tua vida E na minha vida Glória a Deus Aleluia Bovado seja o Senhor para todos sempre Tu és maravilhoso Senhor Tu és grande Tu és poderoso Deus Se você é dignidade Eu não vou amém Deus Aleluia Ele se faz presente aqui nesta noite Oh Oh Eu tenho Comparo o bom Com o que eu preciso Vejo É pouco Mas é o suficiente Não desisto Pois eu creio em milagres Existe Eu conheço Meu Deus Acredito Na multidificação Você crê? Não desisto Pois eu creio em milagres Existe Eu conheço Meu Deus Acredito Na multidificação Não importa Sem as minhas mãos Eu tenho apenas uma bala Eu vou tentar sonhar Eu vou tentar sonhar Sucesso no possível Conheci 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 Se final Vai acontecer Se final Vai acontecer Com o todo Que eu tenho milagres O Senhor Para a morte Ele vai fazer Se final Vai acontecer Se final Com o todo Que eu tenho milagres O Senhor Para a morte O Senhor Para a morte E por você Nesta noite Venha O que Deus Vai fazer Se agora Para o Senhor Amor 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 Eu tenho milagres O que eu tenho milagres O que eu preciso Eu preciso É todo Mas é muito O que eu tenho milagres Na peste Pois eu creio Milagres Existe Eu conheço Meu Deus Aprendi Aprendi O que eu preciso Não preciso Pois eu creio Milagres Existe Eu conheço Meu Deus Aprendi Amor E meu Deus É todo Amor 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 Ai eu vou, se eu tiver somente um cesto, um branco e dois vestidos Eu vou pular, não me importo o que eu tenho para esse amor Porque eu recurso, sem perdido, sem perdido milagre Vai acontecer milagre, com o corpo eu tenho milagre O Senhor vai acontecer milagre, com o corpo eu tenho milagre O Senhor vai acontecer milagre, com o corpo eu tenho milagre Oh aleluia, o Senhor vem a vida de amor Porque eu sou isso, sem perdido milagre, com o corpo eu tenho milagre O Senhor vai acontecer milagre, com o corpo eu tenho milagre O Senhor vai acontecer milagre, com o corpo eu tenho milagre O Senhor vai acontecer milagre, com o corpo eu tenho milagre Eu tenho milagre, com o corpo eu tenho milagre Uhul Aleluia Aleluia